Bom dia, bom dia, minha gente mais linda da minha vida. Vamos tomar um café, porque hoje o dia promete. Bora lá se arrumar comigo, gente, começando por esse baby hair. Estou focada em baby hair, adoro. Olha só, a pobreza passou e estacionou por aqui, meu Deus, o gel tive que partir ali no meio, mas tudo bem, ainda cai, ainda que tem. Não dá, não dá, não dá, mas vamos continuar, porque esse baby hair tem que sair. Promete, gente. Ai, eu estou tão focada em baby hair, estou fazendo vários, tá? Ai, eu faço vídeo explicando, faço vídeo também correndo, com música, mas tá show. Hoje o foco aqui, gente, eu vou fazer um bocão bem desenhado, mas tem muito mais nesse vídeo, tá bom? Então, meu amor, já vai dando like, porque promete. Eu passei base aqui, passei o pó, né? Agora eu vou passar o lápis. É lápis de olho preto normal, desenhando a linha da boca. Vai ficar lindo. Esse novo que eu estou fazendo, essa nova boca aí, é a boca vampiro. Agora eu venho com batom mate vermelho, bem forte, e vamos passar nesse bocão. Ai, tá ficando uma arregaça, gente. Olha só que máximo. Lembrando que eu passei primeiro a base, né? Bastante base sobre a boca. Ai, depois eu selei com pó. Ai, eu venho com o lápis e com o batom. Ficou uma arregaça, gente. Amei mesmo. Olha só. Agora eu venho de novo com a base, tá? Pra desenhar bem a linha, gente. Sabe aquela boca perfeita que parece que tá bem desenhado assim? E parece tudo muito natural. Mas é claro que não, né? Foi uma bela make que a gente fez aí. Ai, eu tô mostrando pra vocês. Espero que vocês amam, tá bom? Esse conteúdo. Deixa like. E é isso aí, gente. Tem que ter paciência, porque o trem demora, gente. Demora e é uma coisa, assim, uma obra de arte, sabe? Você tem que gostar. Mas devagarzinho você chega lá. Não pode falar, ah, eu não consigo, não consigo. Consegue sim, gente. Olha só. Você pega um pincelzinho desse, linha língua de gato. Que ele desenha maravilhoso. Olha só. Agora a gente dá uma limpadinha no pincel, né? Limpei na mão mesmo. Ai, meu Deus. E a gente vai retornar com o pó. O pó pra selar, pra deixar muito natural mesmo, gente. Olha só. Vocês vão ver o resultado final. Fica show. Eu amei. Eu fiz até um TikTok, tá? Fiz um TikTok, fiz uns shorts. Vai lá, me segue em outras redes, tá bom? E é isso, amores. Olha só que show que ficou essa boca da gata. Quem quer beijinho? Adoro, gente. Ficou show. Claro que hoje nós vamos trabalhar e, né? Vamos arrasar. Então, você vem comigo. Porque tem muito mais. É claro, meu amor, que não podia deixar, né? Como eu falei pra vocês, esse batom é mate. Então, eu adoro um brilho. Adoro passar um brilho. Fica show, um brilho. Brilho é tudo, olha só. Perfeito, né? Perfeito! Ui! Adoro. Demais, gente. Arrasou, gata. Arrasou. Agora a gata já tá pronta aqui, né? Agora eu vou lá na prefeitura resolver uns pepinos. Porque é isso que a prefeitura faz pra gente. Só B.O. Só quer dinheiro, é bem isso. Não, misericórdia. Aí depois a gente desce pro contêiner e vem comigo. E pé na estrada, gente boa. Agora eu já tô aqui na prefeitura. Vou pagar a ocupação de solo. Chega no contêiner eu mostro pra vocês a papelada, gente. Mas tipo assim, tem que pagar todo ano. Eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo esses tempos agora. Aí eu vim aqui pra ver, né? Aí tem que pagar. Tem que pagar e renovar de novo. Ele fala aqui na prefeitura que é tipo assim, de ano em ano você paga, paga uma taxa, renova, pra ver se você ainda está interessado num lugarzinho ali que se chama ocupação de solo. Vou mostrar os papéis pra vocês agora. Vem comigo. É, esses papéis aqui, ó. Mas até que é baratinho. R$ 25,40. E é isso. E os outros são tudo xeric, as coisas que você tem que tá trazendo. Como eu tava falando, né, gente? Pra vocês, como que funciona esse trem aqui? Ocupação de solo. Aí tipo assim, eu fui lá, né? Pedi autorização. Tem que pedir uma nova autorização. Não sei se na sua cidade é assim. Aí na prefeitura. Aqui é assim. Aí tipo assim, você pede uma autorização. Aí não vem assim na hora, quando você leva todos os documentos, paga a taxa, tu na prefeitura. Não vem na hora. Você te dá isso aqui, que se chama protocolo. E ele fala assim, volta daqui 10 dias pra ver se saiu autorização. É tipo, mas tem que sair autorização, né? Porque o conteninho tá lá. Imagina, autorizar o trabalho lá. Misericórdia. E é isso. Aí tipo assim, eu não vou voltar daqui 10 dias. Eu vou voltar daqui uns 20 dias, né? Que daí a certeza que tá ali a autorização. E você continua trabalhando, normalzinho, como sempre. Deixa eu fechar a porta aqui. Se não vem alguém, já arranca a porta fora. Aí tipo, você continua trabalhando bonitinho, certinho lá no seu negócio. Mas é isso. Eu já fiquei sabendo. Quem me falou desse negócio de autorização foi o rapaz que trabalha lá vendendo o churrasquinho lá do lado. Eu falei, você já fez autorização? Eu falei, não, nem sabia. Mas... Porque, tipo, eu achei que quando você abria já os negócios papelada, tipo, abri uma vez, não fecha não, né? E só que não. Todo ano a gente tem que fazer isso. Eu não sabia. Então, eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês, né? Pra vocês também, se vocês já tem os seus negócios, pra vocês procurar saber sobre isso. que eu fiquei sabendo que quando chega a fiscalização, eles procuram isso aqui. E se você não tiver autorização todo ano, eles mandam você até fechar o negócio e regularizar. Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que seja útil pra vocês. Pra mim foi, com certeza é, pra todo mundo aí, né, gente? E aquele like maravilhoso. E até o próximo, se Deus quiser. Quer dizer, até o próximo não, gente. Bora trabalhar lá no churrasco. Bora lá mostrar algumas coisas pra vocês. Lembrando que hoje eu não vou na academia, e a gente acordou naqueles dias de mulheres e misericórdia. Tem mês que vem, bem tranquilo pra mim, mas tem mês, esse é o mês. Gente do céu. Tá descendo todo o líquido do meu corpo. E daí, tipo, só tô pozinho da rabiola. Vou trabalhar hoje. Só vou trabalhar hoje, porque eu sou pobre. Porque, meu Deus do céu, gente. Ai, eu sempre falo isso. Se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro hoje, eu não trabalharia, gente. Sabe? Quem é mulher vai me entender. Tá vindo uma enxurrada. Eu dormi cansada e acordei desanimada. É assim que eu tô, né? E é isso, gente. Agora bora lá tentar trabalhar. Bora! E bora pra luta! Cheguei no contêiner, já cheguei com tudo limpando. Gente do céu. Ô, segunda-feira, brava e animada. A gente tem que chegar naquele pique. Limpar, limpar. E corre pra um lado e corre pro outro. Gente, a gata sempre, claro, né? Atrasada. Aí já fui na prefeitura, já vi todo aquele B.O. Cheguei já limpando. E a gente tem que abrir. Vem comigo. Porque o negócio aqui vai ter que rebolar. Adoro, gente. Aê, contêiner. Quanto mais eu limpo, mais eu sujo. Gente, nunca pega um contêiner branco. Nunca pega. Porque o negócio é osso. É demais, gente. Dá like. Beijo! Beijo!